A Cruz tá forte assim, mano A Cruz sempre foi forte E é o da Nip também Não dá pra desmerecer, não Esse time do Ioro é sinistro, viu? Por que você tá falando do time do Ioro aí, cara? Quebrou a gente É, velho Tanto que a gente testou o Ioro, né? Sim Só que a gente tem que botar o Matias pra jogar Porque eu me recuso a jogar de ouro É, o Matias tá jogando de ouro agora, mano Sai de raca, ele tá gostando Mano, ele tá se divertindo Toda hora ele fala Mano, mano, vou fingir que só clone, mano Ele só vai Mano O nome dele agora é Sadhack e Ioro God Destruction Sim Mano, nossa Que isso, contra a Cruz Quando o Sad pegar Ioro em dois mapas Caralho, bum Aí depois, mano, próximo game Na Lauer Sad pega de novo Ioro em dois mapas Aí vai ser criado Sadhack God Ioro Destruction A lenda viva Exato, exato Abaço o Amor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.